Seja bem-vindo ao canal Focan 100 Feliz Dia das Crianças Lucas Neto faz um show especial no Dia das Crianças com os aventureiros Veja um show sem completo do Lucas Neto especial no Dia das Crianças Se você é uma criança, dá like e se inscreve aí Use a sua imaginação e criatividade Para viver um mundo de magia e fantasia E agora, Focan 100 Muito bem, Focan 100 Focan 100 Quem está animado aí? Aqui você pode viver o seu sonho Seu general é de trás E o Zé aqui na frente Não dá muito certo Vamos ver se a Gi vai atender esse telefone na nossa base secreta Vai, eita Na floresta comigo Eu não sei direito, mas coisas por aqui estão perigosas Por isso, enviei quatro moradores da cidade para participar no seu show Eu acho que você vai gostar deles Agora eu tenho que desligar Tchau, meu poder azul Tchau, gente Como é muito interessante, vocês ouviram isso? A Gi mandou quatro moradores novos para ajudar a gente aqui no show A Gi mandou quatro moradores novos para ajudar a gente aqui no show A Gi mandou quatro moradores no show A Gi mandou quatro moradores no show E podia ser todo dia, não é verdade? Eu amo esse dia! Todo dia nós estamos no mundo Só correndo pra gente aprender Ser criança todo dia E é nosso dia Eu quero ver os sonhos de casa Todo dia é nosso dia Vamos ver, vou projetar Como se espalhar Pra poder ter atenção O que todo dia é nosso dia Com você vou demorar Eu estou feliz como eu e você é Hoje eu achei meu fundo Tá chegando pra gente viver Que ter essa alegria Deixa o mundo inteiro Um príncipe, um abenço meu Eu gosto o que eu quiser Acredite na magia É tudo o que fizer Faz mirar essa luz Deixa o dia amanhecer Faz cantar essa voz Deixa o sonho morrer As tu 보�hyo Is Tudo o caminho Jorn! As tuvi degustas Send it to the house As tuvi degustas E vem já As tuvi degustas